Depois de 20 anos juntos, um casal se separa e o marido se muda para o apartamento em frente ao da ex-mulher. Este é o ponto de partida do filme De Onde Eu Te Vejo. Abre a cortina para o seu pai que ele está ansioso. Eu passei! Passou? Em qual? Em Botucatu. Em Botucatu! Quarto longa do Luiz Vilaça, dessa vez uma comédia romântica. Por que esse gênero? Cara, eu acho até curioso a gente falar de gênero. Porque a gente até brinca que a nossa comédia não é muito romântica. A nossa comédia é um pouquinho sentimental. Ele tem uma forte dose de emoção. Então eu acho que todos aqui estamos muito felizes porque é um filme que realmente você chora rindo e ri chorando. Então eu não sei se a gente é uma comédia romântica, se é uma comédia sentimental, se é uma comédia dramática, se é um drama cômico. O que importa é que eu acho que o filme se comunica e está rolando muito bem. Eu estou muito feliz com o filme, Kiko, porque o filme é uma comédia romântica, é uma comédia. Mas ele leva a gente para outras paragens, sabe? Eu acho que o filme foi encorpando. Então o roteiro do Rafael Gomes e do Léo Moreira também é lindo. É um argumento do Luiz e o Rovere. E eles fazem uma trança desse casamento com a cidade de São Paulo. Então é um filme que faz a gente amar ainda mais essa cidade. Faz a gente acreditar no amor. Ele tem uma pegada que faz a pessoa sair do cinema com vontade de viver melhor, sabe? Toda vez que eu consigo isso com qualquer trabalho, aí eu fico muito feliz. Ele é um personagem que aceita muito esse movimento louco da vida, de mudanças. Ele está preparado para isso. Daí vem também a profissão dele, que é jornalista. Ele é um cara que analisa as situações. E aí ele começa a sofrer com a relevância dele com a sociedade, que a profissão dele já não representa a mesma coisa. A mulher perde a separação, quer dizer, deixa de ser tão relevante com a mulher. A filha vai morar fora também, começa a perder essa relevância. Então ele começa a reavaliar isso, mas sem perder o aspecto positivo, a energia é positivo. O Fábio é um personagem encantador, assim. Mãe, pai, sério, vocês têm que confiar em como me criaram e me prometerem que vocês vão ficar bem sem mim. Prometem. A partir da separação deles é criado esse ninho vazio, já pela separação e pelo divórcio. E com a Manu indo morar fora pela faculdade dela, esse ninho vazio é amplificado, né? Por essa mudança de vida da Manu. Ela passou na faculdade, ela está indo fazer biologia marinha em Botucatu, ela vai morar numa república, tipo outra vida total. E, enfim, a partir disso a Manu ajuda eles do jeito dela a passar por esse divórcio e toda essa situação que é muito difícil e muito delicada. Olha, estou aqui com a melhor amiga do casal em fase de separação. Complicado. Não é? Opa! Não é? Quem é que não tem um casal que será amigão do casal, amigona do casal e o casal se separa? Então é muito legal essa personagem, a Olga, porque ela tem um tipo de amizade com a personagem da Denise Fraga, a Anny, um tipo de amizade com o personagem do Domingos Montanha e o Fábio. Somos colegas de profissão, eu e Domingos Montanha no filme e até de você, porque eu sou uma fotógrafa de jornal e ele é um jornalista. E a gente sofre aquela transformação de que os jornais de papel estão meio acabando. Sabe aquela história, depois de tantos anos, você estica o braço para o outro lado da cama e não encontra ninguém? Desde os 16 anos eu venho me arrependendo do que eu encontro na minha cama quando eu estico o braço. A gente está tendo um retorno tão bonito nessas primeiras exibições. As pessoas riem e se emocionam, do jeito que eu gosto. Meu terreno favorito, esse fino fio aí entre o drama e a comédia. Eu acho que esse filme trafega numa coisa que eu gosto muito e que é muito próximo da minha história do palhaço, que é o humor próximo do drama. E eu acho que o filme buscou isso, ele é uma comédia. Ele se utiliza de humor para tratar de temas muito humanos. Eu acho que talvez seja uma das maiores qualidades das grandes comédias. E aí